Oscar! Pumba-yay! Oscar! Pumba-yay! Oscar! Pumba-yay! Vamos lá, atenção no Oscar! Oscar! Pumba-yay! Oscar! Pumba-yay! Parece que o matador de tubarões não conquistou apenas tubarões hoje, mas também alguns corações. Será que o solteiro mais cobiçado do Recife foi fiscado? Eu sou o Katie Courage, ao vivo, vendo o matador dando uns amassos. Quem roubou o coração do nosso herói? Andy, pode me passar a lata azul? Agradecer. E aí? Tô na área! O que que tá pegando? Oscar e Lenny, mas que dupla imbatível! Bate aqui, vai! Bate a batata! Em cima! Embaixo! Vocês me viram, foi assim! Demais! Quando você me bateu, a galera fez... É, caíram direitinho! Andy, você não sabia que eu tinha esse pico, sabia? Foi uma exposão do Oscar! E eu fui bem? Ah, tô arrasou! Obrigado, obrigado! E aí, meu irmão, eu vim, hein? Que beijão você deu, hein? Beijo roqueiro! Andão, fica quietinho sobre o beijo. Particular, particular. Particular? Mas o Recife inteiro, viu? Ih, tem alguém de mau humor por aqui. O que é isso, Andy? Me dá um sorriso, vai! Me dá um sorriso, lindinha! Para com isso! O que que deu em você, Andy? Em mim? Às vezes eu quero pegar essa sua cabeça grande porra e apertar e soltar! Andy, me diz, qual o problema? Não tem problema! Eu não estou com problema! A gostosana é que tem um problema! Ah, pessoal... Do que que você não gosta na Lola? Ah, dos lábios, com certeza! Uh! Tá, tá legal. O que que houve? Ah, eu prefiro ficar de fora. Vem cá, por que que você se importa tanto com a Lola? Não me importa! Ah, não! Não, o quê? Eu não sei! Pessoal, pessoal, não quero falar! Me explica, Oscar, por que estou curiosa? Por que acha que ela está interessada, hein? Pensou por um minuto que ela estaria contigo se não fosse o matador de tubarões ricos e famosos? Oh, galera, para com isso! Eu odeio briga! Você é cego! Pelo menos ela me trata como se eu fosse alguém! Tá, mas ela te amaria se você não fosse! Ninguém me amou quando eu era um ninguém! Eu amei! Antes do dinheiro! E antes da fama! E antes da mentira! Pra mim, você era alguém, Oscar! Agora não é nada! É uma farsa! Um impostor! Um blefe! Você é uma piada! Olha eu aqui! Tchará! Sebastian! O golfinho que lava baleias! Tá! Não! Não! Esqueça! Vá embora! Eu já estou cansada de ouvir como tudo que havia na sua vida não era bom! Inclusive eu! Andy! Ah! Querido! Me desculpe! Volta e entre de novo! Ah! Que isso! Vai ficar tudo bem!